Depois dessa bronca que eu vi que a moça estava carregando até estilete, gente, para se proteger, eu fiquei me botando no lugar dela, com estilete. Imagina a hora de pegar aquilo com medo de ser assediada. A gente vai mudar de assunto agora para voltar a falar da questão da Covid. E eu perguntei para vocês, né, a enquete, se vocês usam ou não usam. Acham que deve ser obrigatório o uso da máscara ainda? Porque com o avanço da vacinação contra a Covid-19, as pessoas esperam que a vida volte ao normal. Mas ainda fica, sim, esse questionamento. Até quando o uso da máscara vai ser obrigatório? Denise Parreira e cinegrafista goiano Sidney foram às ruas da capital ouvir o povo. Aos poucos, a vida parece estar voltando ao normal. O avanço da vacinação contra a Covid-19 nos últimos meses reduziu o número de casos e de mortes. Com isso, foi possível reabrir negócios, escolas e até realizar eventos. A pandemia ainda não acabou, mas hoje conseguimos acreditar que o fim não está mais tão distante. Com a melhora nos índices, principalmente da ocupação de hospitais, uma nova questão começa a surgir. Até quando o uso das máscaras vai ser obrigatório? Eu acho que quando todo mundo vacinar tem que tirar. Eu acho que já deve. Já passou da hora, né? Tirar. É, de tirar. Eu só se sinto segura para ficar sem. Beleza, vacinada. Sou livre. Eu acho que já devia dispensar, sim, porque já está disponível, né? As vacinas, primeira dose, segunda dose. Então, eu acho que já diminuiu bem o caso, né? Em todas as regiões, países, tem alguns que nem estão mais usando. Então, eu acho que sim, que já está na hora. Nos lugares abertos, eu acho que já podia liberar todo mundo ficar sem máscara, até porque a maioria das pessoas já tomaram as duas doses da vacina. Inclusive, assim, diminuiu já bastante o índice de contaminação. Então, eu acredito que em lugares abertos já podia ser liberado 100%. Para as autoridades de saúde, ainda é cedo para abandonar as máscaras. O ideal seria esperar até que uma parcela maior da população estivesse totalmente vacinada. Todo mundo não vacinou ainda, né? Eu já vacinei, mas todo mundo não vacinou. Então, não tem como ter certeza. Então, tem que usar. A vontade de tirar é muita, mas eu acho que tem que esperar mais um pouco. Precisa continuar. Acho que até, pelo menos, terminar a vacinação por completo, precisa continuar. O vírus não acabou ainda. Cada dia que você vê aí, é um caso, é mortes, é internação. Eu acho que está muito cedo para tirar a máscara. Está muito cedo, não pode nem pensar em esquecer as máscaras. Isso aí vai durar muito tempo ainda. O ano que vem é pouco. Eu não vou deixar de usar a máscara. E eu também não acho que ainda está na hora de parar, ainda não. Porque a vacinação, ela, tipo assim, ela não te inibe de pegar o coronavírus. É muito bom ouvir o povo, né? Mas eu acho que a gente tem que conversar também, Daniel Santana, de uma maneira muito franca com o nosso telespectador, ouvinte, internauta, nessa nossa audiência massacrante e extraordinária. É sobre também o comportamento do brasileiro e como usar a máscara, Daniel Santana. Porque, veja bem, você está ali no café da manhã e aí você deixa a máscara em cima da mesa e vai beliscando e vai beliscando e coloca a mão na máscara, aí depois cheira novamente, depois coloca no bolso. O brasileiro não é flor que se cheire no que diz respeito ao comportamento, não, Daniel. Então, é algo que tem que ser levado em consideração. E a gente tem que conversar como adultos, sem hipocrisia, sem mentira, chamando você que está nos acompanhando de inteligente, né? Você não é alienado. E você está observando o que está acontecendo no mundo. Eu gosto muito de futebol, assim como o Daniel Santana. Nós dois somos também do jornalismo esportivo. E eu percebo jogos de futebol na Inglaterra com 70 mil pessoas sem máscaras. É óbvio, né, que eles começaram um pouco antes, eles começaram um mês antes, mas isso já acontece, daí já a Euro foi realizada ali em julho, essa situação. Então, a gente tem que ser muito maduro para falar sobre esse assunto. É óbvio e evidente que todo mundo hoje gostaria de ficar sem a máscara, porque é muito ruim, né, colocar a máscara. Agora, quando é que isso vai acontecer? Vários estados, várias cidades já discutem a flexibilização. Daniel? Isso. Muita gente discute. Existe uma projeção de que quando você tiver cerca de 70%, 80% da população vacinada com as duas doses, e a contaminação, ela vai cessar ou ela vai ser bem menor e aí essas precauções seriam retiradas. Eu sempre digo, e eu respeito as pessoas que pensam que nesse momento não é necessário utilizar a máscara ou é necessário, eu sempre digo, e é a minha forma de ver o mundo, que você deve sempre procurar quem tem mais capacidade para falar sobre o assunto. Na minha opinião, quem tem mais capacidade para falar sobre o assunto aqui no Estado é a secretaria, através dos seus técnicos, do seu quadro que é muito competente, do seu secretário, do Ismael, que tem feito um bom trabalho no enfrentamento ao coronavírus, o tempo inteiro se mostrou com muita responsabilidade perante a pandemia e eu tenho certeza que contribuiu muito para a gente passar por isso da melhor maneira possível, apesar de todas as perdas que nós tivemos. E eu estou aqui agora no site da Secretaria do Estado da Saúde e aqui está uma cartilha de como se prevenir e entre essas prevenções está use as máscaras sempre que sair de casa, o enfrentamento continua, é por você e por todos os goianos. Então, eu recomendo as pessoas que cumpram as normas sanitárias que são pensadas, que são estudadas por aqueles que estão à frente do combate à pandemia, que são técnicos capacitados para poder falar sobre isso, independente do que você imagine ou não. Eu acho que é a melhor forma de você poder se prevenir, poder contribuir logo para o fim da pandemia. Agora, a discussão é sempre positiva, eu tenho certeza que dentro das próprias secretarias, ministérios e secretarias estaduais, municipais, existe essa discussão, existe esse trabalho para saber quando é o momento, porque fatalmente, em algum momento, vai ter que se abrir mão das máscaras quando elas não forem realmente mais necessárias. É sim um desconforto para quem está na rua, um desconforto para crianças, um desconforto para as pessoas que têm problemas respiratórios, para qualquer pessoa em si, mas para alguns o desconforto é maior. Então, recomendo novamente, cumpra as medidas sanitárias indicadas na sua cidade, no seu estado e espere o momento certo, o momento em que realmente elas forem liberadas, contribua, continue contribuindo. Já passamos por mais de um ano e meio de pandemia, já passamos por um período extremamente difícil, um período de contaminação, de medo, de muitas mortes, e isso vem caindo. E vem caindo justamente pelo combate responsável pelas vacinas. Então, eu acho que não é hora de arrefecer.